Yo, what's up guys? It's your Paul over here e bem-vindo ao segundo dia dos verbos estranhos no inglês. Eu vou pegar um verbo do inglês e eu vou traduzir para o português, mas esse verbo não existe no português, então eu vou inventar um verbo para vocês entenderem. Então o verbo de hoje é to iron, to iron. Bom, iron quer dizer ferro, então to iron seria ferrar. O verbo ferrar não existe no português, tá? Nesse contexto, ferrar é outra coisa, tipo, ah, o cara se ferrou. Não, mas em inglês, ferrar é você passar o ferro, que quer dizer passar a roupa, tá? To iron quer dizer passar a roupa, to iron. Mas ao pé da letra, o verbo inventado, o verbo estranho é ferrar. Então eu vou ferrar essa roupa, quer dizer, vou passar o ferro nessa roupa, quer dizer, eu vou passar a roupa. Bom, é isso pessoal, se vocês gostaram, curte para o YouTube entender que você quer receber mais vídeos e mais dicas diárias. E comente aqui embaixo falando o que você achou desse verbo de hoje. Amanhã tem outro verbo, então volte para você não perder. Essa semana vai ser só verbos estranhos que no inglês existem e no português não existem. Então são os verbos estranhos, né, que eu vou inventar aqui para vocês entenderem melhor como que é a mente do americano ou de alguém que fala inglês. É isso daí pessoal, I'll see you tomorrow, thank you, bye bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho